E voltamos com mais... NAPOLION! Vamos continuar aqui, de onde a gente parou. Não exatamente de onde a gente parou. Eu estava vindo aqui, nesse local, pra nós conquistarmos a cidade dos Mamelukes. Porém, eu tô usando só milícias nessa batalha aqui. É capaz da gente tomar uma surra aqui. Eu vou mirar nesses Beduínos aqui mais fortes. Ver se eu consigo acabar com eles. Vou utilizar esses Camelos aqui, no processo de destruição dos caras dali. Deixa eu deixar eles retinhos aqui. Enfileiradinhos. Ih, o general morreu. O general inimigo morreu. O general inimigo morreu por causa do canhão. Caramba, doido. Vamos lá. Entra aqui. Faz aqui. Arruma. Arruma aqui também. Arruma aqui também. Formação. Faz a formação aqui na colina. Será que eu consigo? Aqui dá pra fazer. Beleza, o prédio é meu aqui. Eu tenho que matar esses malucos aqui, que são espadachins. Antes deles chegarem na gente, né? Olha isso aqui, galera. Olha a merda que deu. A gente tem que acabar com esse cara aqui, mano. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui na frente. Ô, cacete. Pegaram a gente aqui, maluco. Os caras estão fugindo. Essas milícias são fracas demais. Milícias são, tipo, muito fraquinhas pra lutar, mano. Beleza. Vamos matar aqui todo mundo aqui. Vamos atirar com um tirão de doze aqui do canhão. Boa, conseguimos aqui. Conseguimos aqui. Não sei como segurar os caras. Rapaz, os camelos estão fazendo diferença aqui. Tá fazendo diferença essa batalha aqui. A estratégia que a gente fez aqui. Vamos lá. Eu vou pra cima desses caras aqui, mano. A gente conseguiu ganhar a... A treta aqui na frente. Vamos vir pra cá. Os canhões até que estão indo bem aqui. Bicho, eu vou chargear. Vou chargear esses caras aqui, maluco. Charge de baioneta vai matar todo mundo. É melhor do que ficar tretando à toa ali. Vou tentar acertar esses caras aqui. Acho que eu consigo acertar. Esses caras aqui, eu não sei se vão continuar fugindo, não. Tem que prestar atenção se eles vão continuar... Uma das nossas unidades tem utilizado todas as suas amunições, senhor. Charge de grupo! Parece que os camelos ficaram sem munição. Já, já, a gente vai atrás dos caras aqui. Bicho, os caras aqui... Os caras aqui perderam a batalha. Vamos atirar, vamos atacar esses caras aqui na espadada. Atira, doido. Beleza, aqui tá morrendo tudo. Boa, vencemos aqui. Cara, que merda, cara. Ué, que porra é essa? Deixa eu tirar esses caras de informação aqui. Sempre que eu coloco informação, dá uns problemas. Vamos lá. Parece que tem uns carinhas aqui. Resistindo ainda. Vamos descer a colina ali, metendo porrada. Cercamos os caras aqui e vai morrer tudo aqui. Conseguimos aqui. Fizemos fugir, vamos vir pra cá. Maluco, essa batalha tá boa, hein? A verdadeira experiência de Napoleão é quando você não tem... o seu exército profissional com você. É aí que você sente a verdadeira experiência de... de lutar as batalhas. Aê, matamos. Beleza, acabou. Acabou, não tem mais nada aqui. Cancela o Fire at Will. Vamos acabar com todo mundo agora. Vamos lá. Agora. Aê, matamos. Eu tô de claro. Aê, matamos. Eu tô de claro. Eu tô de claro. É de claro. Eu tô de claro. Beleza Ganhamos aqui Capturamos a cidade Caramba, caiu todo mundo aqui, mano É nossa Agora, olha isso aqui Um exército gigante Dos beduínos aqui Vamos consertar Não tenho dinheiro Complicado Não ter dinheirinhos para consertar a cidade É complicado, é uma barraca Dá para recrutar umas unidades boas aqui Bom, não tem mais o que fazer, né A revolta aqui custou um pouquinho caro Vamos passar o turno aqui e ver o que vai rolar A gente pode mexer Não, não dá para mexer o general aqui, não Vamos lá O que esse cara está fazendo? Eu tinha mandado ele para baixo Para espionar O cara está indo em direção ao Cairo É isso? Beleza O cara está indo em direção ao Cairo, mano O que eu faço aqui? Eu tenho que aprender aqui Como que eu vou me defender Vamos para cá O Cairo tem um exército Tem um canhão Ele não tem exército Caramba, olha esse exército doido Só camelo Caramba Só camelo Fudeu Como é que faz isso? Como é que se defende desse cara? Vamos se infiltrar Sabotar o exército Aí não vai ter como Vamos sabotar 34% Vamos lá Agente executado Que merda, cara Executaram o nosso agente Ele não conseguiu Fazer a sabotagem Era meio óbvio Que ele ia morrer, né? Tipo Eu tentei Não sei por que eu tentei Mas eu tentei Napoleão Precisa continuar A conquista Agora O resto Dos exércitos, cara Eu acho que a gente tem que descer Tem que descer Para cá E defender o Cairo Da invasão Esse cara vai invadir o Cairo, mano Tipo Eu até posso lutar com ele Mas ele vai invadir o Cairo Esses camelos aqui Vão dar trabalho Para a gente Será que consigo lutar com eles? Será que vale a pena? Vamos lá O exército dele é muito mais forte Que o meu Eu preciso lutar com ele Para causar Causar um estrago nele Porque ele vai tomar o Cairo Não tem o que fazer Vamos lá Olha a quantidade De cavalo Camelo Na verdade, né? Vamos manter aqui A nossa formação Vamos pra cá Eu vou tentar matar O máximo que eu conseguir Mirar Mirar aqui nessa meiuca Nossa, olha isso, cara Eita Matou um montão aqui Beleza Canhão é bem efetivo Contra esses inimigos aqui Pelo que eu tô vendo Mira aqui E eu vou fazer o seguinte Chegamos aqui já Vai ser difícil acertar esses caras, hein? Eu espero que com os canhões A gente consiga reduzir Os números e ganhar isso aqui Cara, muito dano, doido É muito dano Aqui tá funcionando o Charge, né? A gente tá conseguindo impedir Os caras de vir pra cima aqui Se vai ou não funcionar Por muito tempo É outra história Os canhões estão funcionando Aqui também Vou ter que continuar usando os canhões Aqui, cara O general deles usou o buff Ó, meu canhão tá funcionando aqui, cara Vamos continuar atirando aqui no meio Se os caras tão correndo Eu não tenho o que fazer, né? Beleza Cara, só tem três vindo pra cima Aê, acabamos com eles Não acredito, cara Conseguimos acabar com os caras Conseguimos fazer os caras fugirem da gente Caramba Todas a nossa infantaria fugiu Mas a gente conseguiu fazer os caras fugirem da gente também O poder dos canhões, galera O poder dos canhões Foi por isso que a gente ganhou Foi por isso que a gente ganhou isso aqui Vamos matar esse cara aqui Não vou deixar fugir Desativo Ah, acabou Vitória Beleza Enfraquecemos o inimigo Tem que capturar a cidade dos beduínos agora Lá no deserto Como é que a gente vai fazer isso? Mesmo que a gente perca essa cidade aqui agora Nós derrotamos o exército dos caras E acabamos com ele Pronto Finaliza Acabou, morreu Caramba, mano Por um segundo Eu achei que eles fossem atacar a cidade E acabar com a gente Mas a gente ganhou deles Fácil Agora eu tô com três canhões Eu não preciso mais voltar Talvez eu precise voltar pra cá Com o Louis Louis Charles Antonier Descentes Que é esse cara aqui Talvez não Eu vou vir pra cá Pra essa região aqui Depois a gente vê se precisa continuar conquistando Ou não O Napoleão tá aqui Vai encher a vida Eu queria recrutar mais um Fusilir of Line aqui Mas não vai rolar Acho que dá pra recrutar aqui Vou recrutar mais um aqui Quantos cavalos tem aqui? Três? Tá bom Mais um Chesser? Talvez Não tenho como Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Não tem nenhum Deixa eu ver Vamos pegar esses caras aqui E vamos colocar eles aqui Pra quando a gente precisar repor Quando alguém morrer Navios Dois Vou recrutar mais um Sloop Vamos lá Vamos passar Ok Mais uma tecnologia Não dá pra atacar Vamos manter aqui Esse lugar aqui seguro Pra não ter greve de novo Ainda bem que o tanto de cura que tem aqui nessa cidade É bom né Porque Deixa eu ver aqui Essa universidade aqui precisa de upgrade Só que a gente tá sem grana Droga Cadê os carinhas que eu mandei vir pra cá? Vou chegar aqui daqui a pouco Eu não queria que revoltasse aqui embaixo Eu vou ter que recrutar pra não ter revolta Já já Cara isso aqui vai ter revolta Força da guarnição tá reprimindo E se eu tirar as taxas? Acho que se eu tirar as taxas tá tudo bem Vamos lá com o Napoleão Aqui tem uma cidade industrial Por que eu atacaria? Ataquei Mas não tinha por que atacar Vamos pegar o Norte Sinai Eita Um exército do Império Otomano aqui Vamos passar o turno de novo Não tem o que fazer aqui não A gente já chegou onde precisava chegar Deixa eu ver Hum Acho que tá bom Vamos mandar esses cavalos aqui Vamos mandar um pra cá E vamos mandar um cá pra cima vai Nunca se sabe You never know You never know Vamos lá O pessoal que tá se recuperando aqui Acho que já tá pronto pra lutar Contra esses mamelucos Mas eu não vou lutar Quer dizer Eu vou invadir com esses aqui Olha isso cara Só camponeses Eu vou fazer um cerco Vou atacar esse carinha aqui Pronto Morre logo Acabamos com eles Beleza Two big armies aqui Olha Eu volto resolver isso aqui Ou a gente faz uns demandaço Se rendeu Se rendeu Boa Conseguimos pegar a cidade Sem nenhuma destruição O cara se rendeu Não 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 vou construir Não tem estrada Mano Os caras Por que que os muçulmanos Não desenvolveram nada aqui Cara Porra Desenvolveram uma estrada No lugar Velho Isso me deixa meio puto Não tem como recrutar Que o lugar tá todo quebrado Aqui tem como construir Mas eu vou fazer uma universidade aqui Aqui eu vou continuar deixando sem Sem cobrar imposto né Vamos lá Esse cara vem pra cá Ô idiota Entra O cara não entrou não mano Tá E esse exército aqui Do império otomano Vou matar isso aqui Tá fazendo o que aqui Doido Acho que essa é a última cidade Mameluca né Nossa Só tem canhão aqui Doido Ahn 606 A mil e pouco Eu não queria perder Muita gente não Ahn Vamos fazer o inimigo Nos atacar Que eu acho que é a melhor opção Caraca Tem muito canhão Cara Ou a gente ataca De uma vez Vamos fazer um cerco vai Pra gente não perder Muita gente No processo É Talvez seja bom Fazer um cerco Senão vai morrer Muito pessoal ali Na treta ali Vou mandar esses carinhas Aqui pra ajudar Napolion Construir uma escola De poesia Aqui Escola de poesia Deixa recrutar A gente E ainda dá um bônus Maneiro Pera aí Não Aqui tem que construir Também né Supply Supply é muito melhor Aqui Replenish Acho que já dá pra passar Vamos lá Pera aí Deixa eu ver as tecnologias Aqui Ahn Eu tô pegando agora Conscription Ah não Eu tô pegando Só coisa militar Tá Beleza Formação de diamante É boa né É boa pra Manusear a cavalaria né Fire in advance É a que eu ia pegar Mas agora já era Vou deixar do jeito que tá Vamos lá Ok Um agente recrutado Aonde Ah um acadêmico Caramba Eu não tinha ideia Ok Pera aí Recrudes Preciso de mais uma universidade Eu preciso de mais uma universidade Esse agente não é o suficiente não Vem pra cá Faz isso aqui Pra melhorar o lugar Faz isso aqui De supply Vamos marchar pra cá Pra gente conseguir quebrar esse maluco aqui Essa vai ser a última cidade Desses caras aqui Vamos voltar pra cá Não deixa revoltar Aqui no Cairo tá tudo tranquilo Nossa grana tá melhorando Essa cidade ainda não foi reparada Doido Vamos liberar a grana agora Eles até agora não tá cara Gente ó A gente tem uma Uma quebra aqui ó Da Vamos deixar eles morrendo de fome Vamos passar o turno Mais uma vez Será que esses caras Conseguem chegar no Napoleão aqui? Esses dois fios de Lira aqui Eu quero muito ter mais dois no exército Vamos lá Ah lá Atacaram a gente Beleza Vão perder Simbora Simbora mano Eu ainda não armei os canhões Porque os canhões parecem estar numa posição ruim Olha isso aqui Não vai acertar nada Então eu vou ter que andar com eles pra cá Pra frente Pra depois armá-los Vamos lá Vamos armar Vamos vir pra cá com os canhões Aí quando eles estiverem aqui A gente arma eles Enquanto isso Nosso exército de Napoleão Vem cá pra frente Tem os canhões aqui dentro Do forte dos caras A gente conseguiu quebrar uma parede do forte Isso eu acho muito Muito foda Então vamos marchar Cadê nossos carinhas? Vai pra cá Vai rápido Olha os tiros mano Os canhões deles também estão num local ruim Os canhões deles também estão Com dificuldade de nos acertar aqui Essa é a última fortaleza de verdade Dos mamelucos É norte Norte Sinai Não é? Não tinha outra Não tinha outra Fortaleza Poderosa Acho que eu vou meter os canhões aqui Doido Aqui vai ser muito mais efetivo Vambora Mata tudo Beleza Eliminamos os canhões inimigos Agora vamos eliminar os beduínos Os beduínos Os mamelucos desse lado aqui Encher de tiro Maluco As vezes eu esqueço Quão forte a cavalaria Em Napoleão Ela é muito forte Os canhões Estão chegando Cara Vou matar tudo Só com esses cavalos Aqui Vamos lá Vamos acabar com todo mundo Esses caras vão vir pra cima da gente Droga Já arma aqui Os canhões aqui O mais rápido possível Eu calculei certinho O local que os canhões iam ficar Né? Vamos manter eles aqui Ocupadinhos aqui Os chesser Que tão aqui Vamos utilizar eles aqui Como um grupo aqui Formação de quadrado aqui Formação de quadrado aqui também Quando eles chegarem do lado Beleza A gente aguenta esse charge aqui A gente aguenta um charge Na formação de square Arma o canhão Caramba Conseguimos hein Vamos mirar com esses canhões Lá dentro agora Ih, o canhão não acerta aqui dentro não Mano Vamos ter que entrar ali dentro E matar todo mundo É o jeito O general É uma unidade de canhão É uma impressão O general é um canhão, cara O general deles é como se fosse Eles tão acertando a própria parede Que burrice, cara Os cercos em Napoleão Poderiam ser um pouquinho melhores Não tem nada aqui dentro E o inimigo não usou essa merda Por quê? Não faz sentido Era pros caras terem utilizado isso aqui Como proteção, né? Eles meteram o tiro na gente aqui Doido Vou meter o charge em cima deles também Fez uma cavalaria em nossa recuar Puta merda Boa, morreu Mata aqui Mata os caras aqui Aê, morreu Olha isso, vai O cara caiu sozinho Jogo antigo, velho Beleza, ganhamos Caramba, mano Vou dizer pra vocês Uma boa batalha Ok Não perdemos nada Capturamos Ficou tudo destruído Mas é nosso Um agente recrutado Foi um espião aqui Vamos mandar esse espião aqui Pros beduínos Pra ver o que tá rolando ali Greve de trabalhadores aqui Não tem o que fazer I don't know what to do, man Se eu vim pra cá Impedir a greve Não tem muito o que fazer, né? A greve vai acontecer em um dos lugares Não tem o que fazer Uma unidade de navio Terminamos aqui as tecnologias Tá indo direto pra duas tecnologias militares Fire and Advance E a outra dali de cima Embora a logística Seja industrial Seja importante Vou pegar as que ele tá pegando ali Porque são boas, né? Greve Ahn Ué, o que que eu ganhei aqui? Ah, tá Eu ganhei uma parada aqui As tecnologias militares Bom Norte Sinai É nossa Toda fodida É uma fortaleza, né? Um pequeno forte De estrela, né? Mas é nós Pronto Meus dois fuzilias chegaram aqui Eu vou aguentar um tempo aqui E depois vou tomar O que sobrou dos meus inimigos O que que eu posso dar upgrade aqui? Acho que eu tenho que dar upgrade Nessa cidade aqui, né? Toda fodida, mano Ahn Tô com mil de grana apenas Ok Quatro navios Talvez mais um Acho que seis navios Slup É o suficiente Pra ter uma batalha naval Decente Uma batalha naval Traquelas E eu vou tomar Cyphrus Eu vou tirar Do Império Otomano Essa região aqui Agora Quanto tempo eu vou levar Eu não sei Talvez seja rápido Com os navios Vamos lá Vamos passar Opa, peraí Não dá pra passar agora, né? Olha, eu posso fazer Duas batalhas Essa daqui Que o exército do cara É bem grande Vamos auto-resolver Foi pro deserto Cara Eu não sei se eu vou Atrás do cara aqui Eu vou perder vida Vamos lá Mata Volta pra cá Sai do deserto Ganhei um trade De comandante Grande general Cara Esse cara É muito forte, mano Esse cara É muito forte Esse maluco aqui Trinta anos Ok Próximo túnel Eu vou tomar A última cidade deles aqui Vamos só segurar aqui Talvez eu destrua Os beduínos aqui Tranquilo Mas aí Eu vou me ferrar Porque eu vou Ter atrito No deserto Mas tudo bem Vamos só passar Mais um turno Sossegado Greve de trabalhadores Aqui Vamos recrutar Mais um aqui Pra segurar Aqui Infraestrutura Tá indo Corte de justiça Vamos fazer Tem que ter Essas coisas prontas Senão a gente vai Ter problema Com greve aqui Terminamos Opa Terminamos Um negócio aqui No Cairo Vamos lá Vamos vir aqui Com o nosso agente Que eu esqueci de andar Aparentemente Recrutamos Só um beduíno Eu jurava Que eu tinha que Recrutar mais gente Esse Chessé Tava vindo pra cá Né Com quatro Chessé Galera Eu posso ter Dois grupos Um em cada canto Do exército Flanqueando o inimigo Isso é bom demais Eu vou ficar aqui Um tempinho Até me curar E não vou me mexer Vamos lá A última cidade Dos beduínos Vamos dar uma batalha Pra eles Digna Simbora Vamos lá Fiz certinho aqui Do jeito que a gente Conhece A gente separa Eles certinho Eu vou trazer A luta Pra cá Trazendo a luta Pra cá Eu fico no alcance Dos meus canhões E desse jeito O inimigo É obrigado A vir Pra cima De mim O inimigo É obrigado A vir Pra cima Os canhões Acertam Qualquer um Que passar Por aqui Então eu Tando Com eles Aqui O inimigo É obrigado A vir Pra cima De mim Eu vou tentar Matar todo mundo Que tá aqui Com os cavalos Por dentro Da cidade Não é uma boa Ideia Mas eu vou Passar Mesmo Assim Vou passar Com esses cavalos Aqui Eu vou controlar Os cavalos Individualmente Porque eu percebi Que toda vez Que a gente Controla os cavalos É em grupo A gente tem problema Os canhões Já tão atirando E a gente Já chegou aqui Vão vim pra cá Faz uma linha Aqui Faz uma linha Bem Fueda Aqui O ruim É ter que Me Me preocupar Com uma linha Uma linha Fraca Vão pra cima Com os cavalos Aqui Acabar com Todos esses Beduínos Aqui Depois a gente Vai acabar Com Com os Que tão Do outro lado Vamos lá Atira Aqui Você não Vai atirar Não Porra Atira Logo Cacete Beleza Tá funcionando Aqui O charge Aqui Tá funcionando Também Contra Esses caras Aqui Vamos correr Pra trás Nossas unidades Não vão dar conta Se ficar ali Naquele Naquele Canto Ali Vou atirar Ali Mas Eu vou atirar Nos meus próprios Soldados Não tô nem aí Só pra impedir Os caras De ficarem Aqui Eu vou atirar No meu próprio Pessoal Glórias Vitorias É Pronto É É muito melhor Controlar Os cavalos Individualmente Do que Em grupo Fechado Cara Parece que Eles não Funcionam Quando você Bota eles Pra Controlar Em grupo Os cavalos Fica tudo Fica tudo Burro Vamos dar Um charge De baioneta Aqui Opa Estão voltando Aqui Vou atirar Aqui no meio Beleza Conseguimos Aqui o charge De baioneta Bonitinho Vou vir pra cima Aqui Ô porra Ah Fugiu Fugiu O cara Tava voltando Ali do nada Mano Acabou Conseguimos Galera Acho que Essa foi A última Cidade Dos mamelucos Né Acabou Exterminamos Os mamelucos Do mapa Vitória Heróica GG Acabou Mamelucos Fizeram amor Demais Com suco Nação mameluca Destruída GG Mano Agora vai ficar faltando Torrar os beduínos Aqui Na porva E É isso Olha o mapinha Como é que tá ficando Olha Tudo azul Viva La France Cacete Bom Vejo vocês No próximo Episódio Nossa marinha Vai ficar pronta Talvez Talvez No próximo Episódio Tá Eu vou querer ir Com um exército Muito bom De navios Lá pra cima Eu vou Eu vou Colocar esse exército Aqui meu É De milícias Lá No exército Que eu vou Tomar Cyphros Porque eu não vou Querer tomar Cyphros Com um exército Muito forte Não Mas é isso Mano Eu vou fazer Um exército Bom lá em cima Vejo vocês No próximo Episódio Viva La France Fui